Ei, Goiânia, não deu pra segurar a barra, então eu voltei É noite, o carro está rugindo, parecendo fera Voando baixo em Campinas, na Via Anguera Já estou vendo ao longe a doce, linda Ribeirão Toda iluminada feito o céu no chão, na noite azulada de uma primavera A saudade já não cabe no meu coração Grudada como faz na estrada, os pneus no chão Uberaba e Uberlândia já deixei pra trás Ei, Tunguiara entrando em Goiás Quase que eu decolo feito um avião Ei, Goiânia, não deu pra segurar a barra, então eu voltei Ei, Goiânia, avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Esses olhos relucentes que eu busco agora Se me chamam com desejos, pra mim não tem hora É por isso que eu ando em alta rotação Feito um asteroide na escuridão O motor do carro parece que chora Sol agora está nascendo, está chegando o dia Sei que valeu a pena tanta correria Eu quero estar nos braços dela daqui a pouquinho Pois passei a noite voando sozinho Dentro deste carro pela rodovia Ei, Goiânia, não deu pra segurar a barra, então eu voltei Ei, Goiânia, avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Ei, Goiânia, avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Eu, Goiânia, avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Eu, Goiânia, avisa aqueles olhos lindos que eu já queguei E eu, Goiânia, avisa aqueles olhos lindos que eu já queguei Às vezes eu nem sei O que pensar Tentando encontrar a solção O tempo quase já não passa A vida não tem graça Sem você não dá Não dá pra ser feliz, não dá Não vejo condição Às vezes eu nem sei Por onde andar Tentando espantar a soledão Te vejo em tudo que eu faço Em todos os meus passos Onde quer que eu vá Você não sai em nenhum instante Do meu coração Tem uma força Que me arrasta pra você E essa força Não me deixa te esquecer Parece um imã Que coisa louca Loucura que não vai ter fim É impossível arrancar você de mim Quanto mais a vida passa Mais eu sinto a falta de você Meu coração te chama Traz de volta nossos sonhos Tanta coisa temos pra viver Porque a gente se ama Tem uma força Tem uma força Que me arrasta pra você E essa força Não me deixa te esquecer Parece um imã Que coisa louca Loucura que não vai ter fim É impossível arrancar você de mim Tem uma força Tem uma força Que me arrasta pra você Tem uma força E essa força Não me deixa te esquecer Parece um imã Parece um imã Que coisa louca Loucura que não vai ter fim É impossível arrancar você de mim Parece um imã Que coisa louca Loucura que não vai ter fim É impossível arrancar você de mim 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 Deixa eu me deitar Deixa eu me deitar Nesse corpo neigo Misturar o meu cheiro com o céu Simplesmente te amar Deixa o vento soprar Quero sim Nas paineiras livres Onde a mãe natureza suave e tão linda Vai te despertar Quero sim Preciso desse mistério Quero sim Por que que tanto venero Alguém ser dona de mim Quero sim Essa paixão impulsiva Que grita louca e agita O sangue O sangue que pulsa em mim Quero eu me deitar Nesse corpo quente Nesse corpo quente Misturando a gente Pra ser mais caliente No ato de amar Quero te precisar Quero te precisar Para os meus segredos Onde os nossos erros serão perdoados Na hora de amar Quero sim Quero sim Preciso desse mistério Por que que tanto venero Alguém ser dona de mim Quero sim Quero sim Esta paixão impulsiva Que grita louca e agita O sangue O sangue que pulsa em mim Quero sim Quero sim Preciso desse mistério Por que que tanto venero Alguém ser dona de mim Quero sim Quero sim Essa paixão impulsiva Que grita louca Que grita louca e agita O sangue que pulsa em mim Se quer ir pode ir tudo bem Eu vou tentando me segurar Quando um não quer Dois não brigam Não olhe pra trás Pra não me ver chorar Não se esqueça que te amo demais Tá estampado na cara Pra quem quiser olhar Eu te quero e não vejo saída Você é minha vida Eu vou sempre te amar Você sabe Você sabe do que sou capaz Eu nunca desisto do que quero pra mim Nosso amor foi regado a paixão Magia e tesão Acabaram assim Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Pra viver sem você Sei que não dá Desculpe a minha estupidez Se alguma vez te fiz chorar Não dá Não vá Não sei Ter um vazio no seu lugar E ver minha vida Sem você Por isso peço Por favor Não vá Não se esqueça que te amo demais Tá estampado na cara Pra quem quiser olhar Eu te quero e não vejo saída Você é minha vida Eu vou sempre te amar Você sabe do que sou capaz Eu nunca desisto do que quero pra mim Nosso amor foi regado a paixão Magia e tesão Pra acabar assim Não dá Não vá Não dá Pra viver sem você Sei que não dá Desculpe a minha estupidez Desculpe a minha estupidez Se alguma vez te fiz chorar Não dá Não vá Não sei Ter um vazio no seu lugar Viver minha vida sem você Por isso peço Por isso peço Por favor Não vá Não vá Não vá Não vá Não vá Pra viver sem você Sei que não dá Desculpe a minha estupidez Se alguma vez te fiz chorar Não dá Não vá Não vá Tem um vazio no seu lugar Ter um vazio no seu lugar Viver minha vida sem você Ter um vazio no seu lugar Por isso peço Por favor Não vá Porque te amo E não consigo te esquecer Porque te amo Porque te chamo Eu não vivo sem você E eu não vivo sem você E eu não vivo sem você E eu não vivo sem você Enfim willá 3 Es como você E eu não vivo sem você É o mais Eu não vivo sem você O que está acontecendo com nós dois eu não entendo Eu só sei que é bom demais Entre nós é tudo ou nada Ninguém tem hora marcada Dia e noite, tanto faz Nosso amor não tem limites Quem quiser que acredite É nosso jeito de amar Sem você durmo tão cedo Entre nós não há segredo Basta me telefona Adoro quando você me liga se fora de hora E diz que me adora E diz que me adora Se você estiver carente Me chama que eu vou Pra te dar amor Pra fazer amor Pra fazer amor Pra te dar amor O que está acontecendo com nós dois eu não entendo Eu só sei que é bom demais Entre nós é tudo ou nada Ninguém tem hora marcada O que está acontecendo com nós dois eu não entendo O que está acontecendo com nós dois eu não entendo E diz que me adora 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 Se você estiver carente me chama que eu vou Pra te dar amor Pra te dar amor Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Pra te dar amor Adoro quando você me liga se fora de hora E diz que me adora 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 Se você estiver carente me chama que eu vou Pra te dar amor Pra fazer amor Pra fazer amor Pra te dar amor Pra te dar amor Pra fazer amor Pra te dar amor Pra fazer amor Nenhuma delas faz ideia do que eu passo Já tentei fugir, sumir, mas não é fácil Às vezes sinto que eu gosto, é muito pouco Mas quando vejo que não amo, eu fico louco Louco pra ir embora e terminar com as duas Louco pra dar o fora e amanhecer na lua Eu não vou mais viver me enganando, não Nenhuma delas vive no meu coração Ficar por piedade sem sentir saudade Sem sentir vontade, sem fazer amor Eu não vou mais viver me enganando, não Nenhuma delas vive no meu coração Chega de fingir que tô com o chão marcado Encontro cancelado que amanhã eu vou Vou dizer adeus Vou terminar com as duas Vou dizer adeus E amanhecer na lua Música Louco pra ir embora e terminar com as duas Louco pra dar o fora e amanhecer na lua Eu não vou mais viver me enganando, não Nenhuma delas vive no meu coração Ficar por piedade sem sentir saudade Ficar por piedade sem sentir saudade Sem sentir vontade, sem fazer amor Eu não vou mais viver me enganando, não Nenhuma delas vive no meu coração Nenhuma delas vive no meu coração Chega de fingir que tô com o chão marcado Encontro cancelado que amanhã eu vou Vou dizer adeus Vou dizer adeus Vou terminar com as duas Vou dizer adeus E amanhecer na lua Eu não vou mais viver me enganando, não Nenhuma delas vive no meu coração Ficar por piedade sem sentir saudade Sem sentir vontade, sem fazer amor Eu não vou mais viver me enganando, não Nenhuma delas vive no meu coração Chega de fingir que tô com o chão marcado Encontro cancelado que amanhã eu vou Vou dizer adeus Vou dizer adeus Vou terminar com as duas Vou dizer adeus E amanhecer na lua Longe dos olhos e perto do meu coração Longe dos olhos e perto do meu coração Onde você estiver Com você estarei Não há distância pra minha Imaginação Enquanto vida eu tiver De você eu serei As suas cartas eu leio E releio porque Elas me fazem pensar Que eu estou com você Quero, meu Deus, como eu quero Esta mulher comigo Como eu espero o momento De vê-la chegando De vê-la chegando Choro só de imaginar E peço ao meu coração Aguente firme, não pare Não me deixe na mão Quero, meu Deus, como eu quero Abraçá-la de novo E nunca mais nos meus braços Deixá-la sair Sem preconceito ser seu Na mais bonita das noites Despido assim Despido assim como a lua Te amar e dormir As suas cartas eu leio E releio porque Elas me fazem pensar Que eu estou com você Quero, meu Deus, como eu quero Esta mulher comigo Como eu espero o momento De vê-la chegando Choro Choro só de imaginar E peço ao meu coração Aguente firme, não pare Não me deixe na mão Quero, meu Deus, como eu quero Abraçá-la de novo E nunca mais nos meus braços Deixá-la sair Sem preconceito ser seu Na mais bonita das noites Despido assim como a lua Te amar e dormir Deu vontade de te ver Ouvir de novo Ouvir de novo a sua voz Será que algum amor Ainda restou de nós Deu vontade de ligar Deixar o coração falar Mas no meu pensamento Duvidas no ar Faltou em mim Faltou em mim Coragem Pra fugir da solidão Tive medo de outra vez Machucar meu coração Te ouvir Dizendo não Quantas no ar Quantas noites Desejei você Comigo aqui E a saudade No meu peito Nunca mais Quantas no ar Quantas vezes Quantas vezes eu peguei O carro Pra sair Mas na hora Desisti Voltei atrás Faltou em mim Faltou em mim Coragem Pra fugir da solidão Tive medo de outra vez Machucar meu coração Te ouvir Dizendo não Quantas noites Desejei você Comigo aqui E a saudade E a saudade No meu peito Nunca mais Nunca mais Quantas vezes eu peguei O carro Pra sair Mas na hora Desisti Voltei atrás Faltou em mim Coragem Pra fugir da solidão Tive medo De outra vez Machucar teu coração Te ouvir Dizendo não Tive medo de outra vez Machucar teu coração Te ouvir Dizendo não Te ouvir Dizendo não Te ouviram Dizendo não Minha mulher é uma parada dura Tem jogo de cintura pra encarar a vida Quando resolve ninguém lhe segura Com ela não tem frescura, é do tipo decidida Eu que andava um tanto endividado Tava muito preocupado com a situação de agora Minha mulher na intenção de me ajudar Resolveu ir trabalhar e abriu seu negócio fora E todo dia ela pega no duro Na hora do apuro eu conto com ela Com o sucesso que ela tá fazendo Todo mundo tá querendo entrar no negócio dela Com o sucesso que ela tá fazendo Todo mundo tá querendo entrar no negócio dela Minha mulher tá sempre preparada Nunca tá cansada vendendo energia Abriu negócio e vai até de madrugada Sempre animada pra servir a freguesia Passei a vida inteira trabalhando E nunca vi entrando tanta grana como agora Quando a vizinha viu que ela se deu bem Me disse que vai também abrir o seu negócio fora E todo dia ela pega no duro Na hora do apuro eu conto com ela Com o sucesso que ela tá fazendo Todo mundo tá querendo entrar no negócio dela Todo mundo tá querendo entrar no negócio dela E todo dia ela pega no duro Na hora do apuro eu conto com ela Com o sucesso que ela tá fazendo Todo mundo tá querendo entrar no negócio dela E todo dia ela pega no duro Na hora do apuro eu conto com ela Com o sucesso que ela tá fazendo Todo mundo tá querendo entrar no negócio dela Com o sucesso que ela tá fazendo Todo mundo tá querendo entrar no negócio dela Uma canção de amor pra falar dos seus olhos Um coração desenhado, meu nome e o dela Uma vontade sem fim de ficar do seu lado Não sou mais dono de mim Só vivo pra ela É algo fora do normal Eu nunca amei alguém igual Deus não me livre nunca Nunca desse amor Eu dou a cara pra bater por esse amor Eu ponho a mão no fogo e enfrento a razão Ninguém no mundo vai saber me amar É sim, é amor, é paixão Eu dou a cara pra bater por esse amor Eu ponho a mão no fogo e enfrento a razão Ninguém no mundo vai saber me amar É sim, é amor, é paixão É algo fora do normal Eu nunca amei alguém igual Deus não me livre nunca Nunca desse amor Eu dou a cara pra bater por esse amor Eu ponho a mão no fogo e enfrento a razão Ninguém no mundo vai saber me amar É sim, é amor, é paixão Eu dou a cara pra bater por esse amor Eu ponho a mão no fogo e enfrento a razão Ninguém no mundo vai saber me amar É amor, é paixão Eu dou a cara pra bater por esse amor Eu ponho a mão no fogo e enfrento a razão Ninguém no mundo vai saber me amar É amor, é paixão Eu dou a cara pra bater por esse amor Eu ponho a mão no fogo e enfrento a razão Ninguém no mundo vai saber me amar É sim, é amor, é paixão Não adianta brincar com o meu sentimento Nem é preciso dizer que por você já briguei Siga seu rumo, sua vida Vá embora e me deixe Eu não quero que você me procure assim Outra vez esse seu vai e vem Só me machuca Eu queria tanto acreditar Que você não veio pra me magoar Me tirar o sono, me fazer chorar Me deixar na mão Eu queria tanto te olhar De outra maneira, te fazer lembrar Que a primeira vez que eu vim te procurar Vim morrendo de paixão Mas acabou Que teve que rolar, já rolou Eu não te quero mais, acabou Simplesmente o que passou, ficou Já era Nosso lance não dá mais Que teve que rolar, já rolou Eu não te quero mais, acabou Quando o coração se cansa Não espera Por favor, me deixe em paz Eu queria tanto acreditar Que você não veio pra me magoar Me tirar o sono, me fazer chorar Me deixar na mão Eu queria tanto te olhar De outra maneira, te fazer lembrar Que a primeira vez que eu vim te procurar Vim morrendo de paixão Mas acabou Que teve que rolar, já rolou Eu não te quero mais, acabou Simplesmente o que passou, ficou Já era Nosso lance não dá mais Que teve que rolar, já rolou Eu não te quero mais, acabou Quando o coração se cansa Quando o coração se cansa, não espera Mas acabou Que teve que rolar, já rolou Eu não te quero mais, acabou Simplesmente o que passou, ficou Já era Nosso lance não dá mais Que teve que rolar, já rolou Eu não te quero mais, acabou Quando o coração se cansa, não espera Por favor, me deixe em paz Mas acabou As vezes eu penso Se é melhor separar Brigando e voltando Não dá pra continuar Essas marcas vão ficando E aos poucos acabando Com o nosso amor Eu quero abraçar, te beijar E dizer que vai passar Só de pensar em adeus Eu sinto Eu sinto que vou chorar Tantos erros cometidos Essas mágoas tatuadas Coisas que eu não sei Se vão se apagar Se vão se apagar E nos perder Será que o amor Não consegue andar Sem a sombra Sem a sombra da dor Eu quero abraçar, te beijar E dizer que vai passar Só de pensar em adeus Mas eu sinto Eu sinto que vou chorar O futuro vai dar certo Nosso céu está aberto Não há limite ou fim Da paixão Será que o amor Não consegue andar Sem a sombra da dor Será que já chegou a hora Do nosso sol se pôr Será que nós dois Não damos valor Por tudo aquilo Que podemos perder Será que o amor Não consegue andar Sem a sombra da dor Será que já chegou a hora Será que já chegou a hora Do nosso sol se pôr Será que nós dois Não damos valor Por tudo aquilo Que podemos perder Será que o amor Não consegue andar Sem a sombra da dor Sem a sombra da dor Já tô cheio de brinquedos Problemas E você mandando assim De repente esquece Quem sou eu E se enxerga que talvez Eu saiba o que é melhor pra mim Meu coração não morreu Pode crer Pode crer que quem sonhar Um dia o sonho vem Ah, eu não desisto Dessa ideia de poder comemorar Você vai ver Que tudo vai mudar Esta noite eu quero ir mais além Eu não devo nada pra ninguém Vamos dar um tempo pra nós dois Que a saudade vem melhor depois Olhe bem para os meus olhos Tente ver o brilho que eles têm Eles vão mostrar o meu amor Você sabe que sou o cara Que minha parte eu faço bem Meu coração não mudou Mudou não Amanhã quem sabe até te pago um cinema Mas é que hoje eu já chamei uma galera pra sair E se eu puder Eu vou me divertir Essa noite eu quero ir mais além Eu não devo nada pra ninguém Vamos dar um tempo pra nós dois Que a saudade vem melhor depois Pode crer Pode crer que quem sonhar Um dia o sonho vem Ah, eu não desisto Dessa ideia de poder comemorar Você vai ver Que tudo vai mudar Olhe bem para os meus olhos Tente ver o brilho que eles têm Eles vão mostrar o meu amor Você sabe que sou um cara Que minha parte eu faço bem Meu coração não mudou Mudou não Amanhã quem sabe até te pago um cinema Mas é que hoje eu já chamei uma galera pra sair E se eu puder Eu vou me divertir Essa noite eu quero ir mais além Eu não devo nada pra ninguém Vamos dar um tempo pra nós dois Que a saudade vem melhor depois Essa noite eu quero ir mais além Eu não devo nada pra ninguém Vamos dar um tempo pra nós dois Que a saudade vem melhor depois Entrei de cabeça nesta relação Entreguei pra você Entreguei pra você de coração Pra você me deixar feito um louco perdido Eu fiz de tudo pra te agradar E todo esse tempo eu só soube te amar E você não passou de um amor bandido E daí Não gosto de você E daí Não quero nem saber E daí Se vai chorar, sofrer Isso é problema seu E daí Não vai ficar assim E daí Não vai zombar de mim E daí Quando se apaixonar E ele te deixar Vai ver o quanto me doer Nesse dia vai querer voltar E com outra vai me encontrar Isso é problema seu Eu fiz de tudo pra te agradar E todo esse tempo eu só soube te amar E você não passou de um amor bandido E daí Não gosto de você E daí Não quero nem saber E daí Se vai chorar, sofrer Isso é problema seu E daí Não vai ficar assim E daí Não vai zombar de mim Não vai zombar de mim E daí Não vai zombar de mim Quando se apaixonar E ele te deixar Vai ver o quanto me doer Nesse dia Nesse dia vai querer voltar E com outra vai me encontrar Isso é problema Isso é problema seu E daí Não gosto de você E daí Não quero nem saber E daí Se vai chorar, sofrer Se vai chorar, sofrer Isso é problema seu E daí Não vai ficar assim Não vai ficar assim E daí Não vai zombar de mim E daí Não vai zombar de mim Quando se apaixonar E ele te deixar Vai ver o quanto me doer Nesse dia vai querer voltar E com outra vai me encontrar Isso é problema seu Isso é problema seu E daí E com outra vai me encontrar Isso é problema seu E daí Lá na rua onde eu moro Conheci uma vizinha Separada do marido E tá morando sozinha Além dela ser bonita É um poço de bondade Vendo meu carro na chuva Ofereceu sua garanje Ela disse Ninguém usa Desde que ele me deixou Dentro da minha garagem Teia de aranha juntou Põe seu carro aqui dentro Se não vai enferrujar A garagem é ousada Mas seu carro vai gostar Põe o carro Tira o carro A hora que eu quiser Que garanje apertadinha Que doçura de mulher Tira o cedo Põe a noite E também de tardezinha Vou até trocando Olho na garagem Da vizinha Põe o carro Tira o carro A hora que eu quiser Que garanje apertadinha Que doçura de mulher Tira o cedo Põe a noite E também de tardezinha Vou até trocando Olho na garagem Da vizinha Só que meu poçante tem Uma linda carretinha Que eu uso pra vender coco Na minha cidadezinha Mas a garagem é pequena Mas a garagem é pequena O que é que eu faço agora O meu carro fica dentro Os coques ficam de fora A minha vizinha Boa da garagem Vou cuidar Na porta O mato cresceu Veio um jeito de cortar A bondade da vizinha É coisa de outro mundo Quando não usa da frente Usa a garagem Do fundo Põe o carro Tira o carro A hora que eu quiser Que garanje apertadinha Que doçura de mulher Tira o cedo Põe a noite E também de tardezinha Vou até trocando Olho na garagem Da vizinha Põe o carro Tira o carro A hora que eu quiser Que garanje apertadinha Que doçura de mulher Tira o cedo Põe a noite E também de tardezinha Vou até trocando Olho na garagem Da vizinha Põe o carro Tira o carro A hora que eu quiser Que garanje apertadinha Que doçura de mulher Tira o cedo Põe a noite E também de tardezinha Vou até trocando Olho na garagem Da vizinha Tira o carro Tira o carro Tira o carro